Então é isso rapaziada, chegando nesse vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês desbloqueio de conta Google Galaxy A20, Galaxy A30 e Galaxy A10, maluco, testei em todos eles funcionando tranquilo O A20, A30 e o A10, que acabei de desbloquear, tá descarregado, deixei ele aqui de lado E por último deixei esses dois aqui pra estar mostrando pra vocês desbloqueio de conta Google Galera, A20, A30, valeu? Então, maluco, os dois aparelhos estão desbloqueados, vou tentar fazer nenhum aqui Se der tempo eu faço nos dois e esse método aqui é bem fácil, certo? É o famoso um clique, né? Não deixou de existir de uma vez por todas Ele ainda funciona pra alguns aparelhos, inclusive pra esses aparelhos que eu estou mostrando pra vocês aqui no vídeo Funciona pra outros aparelhos também, mas enfim Galera, tá bloqueado na conta Google, esse método aqui a gente vai precisar do computador Nada além do computador, mas vamos precisar do computador Valeu rapaziada, então Eu vou estar deixando o link na descrição aí de outros métodos sem computador, certo? Caso você tenha um computador e Caso você não tenha computador, por algum motivo você não conseguir desbloquear Tenta os outros métodos que eu vou estar deixando na descrição aí, valeu? Ou então sempre verifica no canal aí, sempre tem vídeos novos de Samsung, certo? Confere, eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo aqui Eu queria que esse aqui avançasse também pra mostrar pra vocês Mas vamos nessa rapaziada, A20 e A30 No computador a gente vai precisar de um programinha básico Eu vou estar deixando sempre deixo aí no comentário fixado Primeiro comentário fixado, download Então você vai descer aqui na página Você vai clicar aqui no botão de download Valeu rapaziada E você vai aguardar esses segundos Esses segundos aqui completando Você vai clicar e fazer download ou baixar, enfim Maluco Tem que desabilitar o antivírus, valeu? Não é um arquivo malicioso Mas o antivírus detecta como se fosse, valeu? Mas não se preocupem que eu não iria trazer arquivo malicioso pra vocês Só que é necessário desabilitar Pra que você consiga utilizar o problema Meu Deus O programa corretamente Clique em baixar arquivo Valeu rapaziada Se aparecer alguma outra propagandazinha Você vai clicar em fechar Fazer download É um arquivo bem pequeno 11 mega Certo? Bem rápido Quando você completar o download dele Rapaziada Ele vai aparecer um aviso ali Detectando algo E você vai clicar em Manter, valeu? Concluído Apareceu aqui embaixo Tá vendo? Um aviso aqui Você vai clicar nessa setinha Nessa setinha aqui E você vai clicar em manter Pronto O arquivo tá lá Então beleza Baixamos os arquivos Arquivo baixado Ele vai vir assim Compactado dessa maneira Valeu rapaziada Você vai aqui com o segundo botão do mouse Extract tool Ou extrair repara Se você estiver em português Enfim O arquivo é esse aqui Extraído Você vai abrir a pasta Vai dar dois cliques E abrir esse programa Aqui Valeu rapaziada Dá dois cliques E dá um sim Maluco O meu cabo USB Já tá conectado lá no computador Meu aparelho tá aqui bloqueado Ainda como vocês podem ver O A30 também Vou tentar mostrar Desbloqueando os dois Aqui pra vocês E o que que acontece Você vai Ó Tá bloqueado Velho Tá bloqueado Então Você vai voltar ele Você vai clicar aqui Em emergência Emergência Digitar Asterisco Jogo da velha Zero Asterisco Jogo da velha Moleque doido Galera Assista um vídeo até o final Vai me ajudar bastante Valeu É Assista um até o final Quem puder comentar Comenta Caso você conseguiu Cara Comenta que deu certo Porque eu fico muito feliz É muito gratificante Quando ele comenta que deu certo Valeu Vai me ajudar bastante Quem quiser me ajudar mais ainda Se inscreve Galera Então tá lá Programa aberto Telefone nessa tela aqui Depois a gente colocou o código Conecta aqui o cabo USB Acho que essa tela não tá boa Deu umas piscadas muito estranhas Conectei Você vai clicar em Nesse primeiro Remover FRP Clica nesse primeiro aqui É Ele vai avisar Pra você colocar assim Asterisco Jogo da velha Zero Asterisco Jogo da velha Mais A gente já colocou E ele deu uma falha ali Mas não tem problema Galera Ele vai aparecer um aviso Pra você dar um ok Valeu Então vocês vão dar um ok E assim ele vai completar aqui Uns comandos E vai aparecer no telefone Aqui pra você Selecionar essa caixinha E dar um permitir Por que que o meu não apareceu aqui Não precisa clicar em nada Só deixa Por que que o meu não apareceu aqui Pra me dar um ok Porque eu já tinha feito Pra testar Certo? Aí testei Aí agora tô fazendo o vídeo Por isso que não apareceu Então por isso que mudou alguma coisinha É Então ele tá Já que ó Removendo o FRP Tá esperando Finalizar mesmo E tá lá já desbloqueando Galera Ó Vou clicar Vou clicar aqui em fechar Vou clicar em não Porque ó Ali já tá desbloqueado já Galera O A20 Agora eu vou fazer o desbloqueio Do A30 pra vocês O A20 eu vou deixar aqui Vou deixar ele aqui Embaixo O A30 galera É a mesma coisa Maluco Conectei Né Conectado lá o cabo USB Você vai voltar Vem emergência Asterisco Jogo da velha Zero Asterisco Jogo da velha Mesmo esquema Maluco Clica em remover FRP Ele vai aparecer lá na tela Né Pra você E você vai dar um ok Ele deu falha Não tem problema Ó Vai dar um ok aqui Você vai dar um permitir Se quiser marcar essa caixinha Tanto faz Então permitir O meu ele Ó Permitir Como eu expliquei pra vocês Pessoal De vocês vai aparecer um ok Uma opção Uma telinha ali Você vai dar um ok Valeu E aí sim Ele vai fazer a mesma coisa Que o meu Não apareceu Um avisozinho aqui na tela Porque eu já tinha feito O método antes Meio que já tinha feito antes Então é isso pessoal Ele já está Finalizando ali Esse aqui já está finalizado A30 O A20 Esse aqui é o A30 E o que você vai fazer aqui agora Esse aqui é o A10 Valeu Que eu fiz Mas já está feito Já Não deu pra fazer Porque eu fiz na hora de testar O programa E o que que acontece Agora eu recomendo você vir Em gerenciamento geral Restaurar Restaurar padrão de fábrica E redefinir Pagar tudo Ele vai voltar tudo Pra aquela tela inicial Porém galera Ele não vai mais pedir conta Google Na hora da conta Google Ele vai te dar a opção de pular Não exige mais Conta Google Então o vídeo é esse Eu espero que você tenha resolvido O problema aí Seu problema né Comenta se deu certo Pô é muito gratificante Valeu rapaziada Então muito obrigado mesmo Quem puder me ajudar Mas ainda se inscreve E É nóis Bora pra cima Pronto A30 tá pronto Já era Finalizado Dois aparelhos desbloqueados Em menos de sete segundos Em sete minutos E Porque eu tava gravando o vídeo Cara Você consegue desbloquear isso aqui Em 30 segundos Certo Tchau tchau